Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um skip descoberto e esse vai funcionar no modo profissional. Já ensinei um aqui no túnel, mas precisava do save automático. Então chegando ao próximo aqui a C4, quando o Leon passar da C4 você já aperta o botão de interação, no meu caso é o F, e o Leon meio que vai passar pela parede. Passou pela parede, já vamos subindo aqui. Tenta fazer exatamente esse caminho que eu tô fazendo, porque se você for um pouco a mais pra direita ou pra esquerda, o Leon pode cair lá embaixo. Então só seguir aqui esse caminho, passa entre essas árvores, aí agora passa por aqui pelo canto. E agora pra você saber mais ou menos onde está o Luiz, passou essa árvore, você já entra nessas pedras aqui e vai cair aqui exatamente onde está o Luiz Serra. Bom, isso aí no modo profissional, principalmente pra quem faz speedrun, vai ser um bom adianto aí. Tem que treinar um pouco esse bug, né, pra poder cair exatamente no lugar certo. Mas é isso, espero ter ajudado. Se você gostou dessa dica, deixa o likezão, o likezão ajuda demais. Tamo junto, valeu, fui!